Bom, eu sou o Theo, eu estudo na Pan-American desde o P3 e atualmente estou na G8. Então, ano passado eu vi uma reportagem sobre um grupo de amigos, todos ciclistas, que arrecadavam tampinhas de plástico e trocavam por dinheiro na reciclagem. Com esse dinheiro eles compravam peças e essas peças eles construíam bicicletas adaptadas que ajudavam na inclusão de deficientes visuais no ciclismo. Eu lembrei que eu gostava bastante de brincar com essas tampinhas quando eu era criança e um dia eu até quis entrar para o livro dos recordes, mas eu desisti porque eu sabia que alguém já tinha esse posto. Agora eu percebo que o pedalo da inclusão tem um objetivo bem maior e bem mais importante do que quando eu tinha, quando criança, de juntar tampinhas. Então eu fiz contato e eles me aceitaram como voluntário e nós criamos uma relação muito boa e muito forte. Eu comecei a participar dos eventos de inclusão sociais deles e com isso eu comecei a perceber como é importante que nós fornecêssemos, que nós proporcionássemos esses momentos de alegria, felicidade e lazer para pessoas com deficiência, seja motor ou visual. E percebi também que nós temos que reclamar menos e dar mais valor à vida. Por isso o pedalo da inclusão está de parabéns, porque é um grupo que diferencia, que não fala, mas que realmente faz. E por isso eu estou muito orgulhoso de fazer parte do pedalo da inclusão. Agora eu vou passar a palavra para o Leandro Siminovich, que é um dos membros do pedalo da inclusão, para continuar falando. Muito obrigado. Obrigado, Théo. Quem aqui já pedalou? Então vocês devem lembrar da sensação de vento no rosto, a sensação de uma corrida com os amigos na rua da frente de casa, a sensação de liberdade, primeira saída de casa, a volta na quadra, essa sensação gostosa que a bicicleta muitas vezes nos traz. E a bicicleta, além disso, ela traz, hoje eu pedalo com amigos. Como o Théo falou, é um grupo de amigos. Então quando você encontra um ciclista, quando você é ciclista e encontra um ciclista na rua, não é um desconhecido, por mais que você não o conheça. Ele passa pelas mesmas dificuldades no trânsito, os mesmos prazeres, as mesmas experiências que a gente tem todos os dias. Então o ciclismo trouxe muito mais para mim do que eu sentia de vento no rosto, de perder muitas corridas, ganhar algumas. Trouxe muito mais coisa nos últimos anos. Mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos falar um pouco sobre exclusão. Quem aqui nunca teve a sensação de ser excluído? Ser excluído na escolha de um time de futebol na escola, ser excluído numa festa que não foi convidado porque não era famoso na faculdade, ser excluído por não ter dinheiro para ir naquele restaurante fino, fino, numa época mais difícil. Vários motivos de exclusão. Agora tem gente que sente isso todos os dias. Tem gente que quando para na frente de uma escada, não consegue subir. Tem gente que quando acorda de manhã e abre os olhos, não enxerga. Essas pessoas todos os dias têm algum tipo de exclusão. Seja serem excluídas da sociedade, seja serem excluídas de coisas que a gente faz tão comumente que nem percebe. E são excluídas por nós mesmos. Muitas vezes nós os excluímos. Até pouco tempo atrás eu não tinha amigo cego. Até pouco tempo atrás eu chamava deficiente visual. Eu não falava que a pessoa era cega. Até pouco tempo atrás eu chamava o cadeirante. Eu olhava de longe o cadeirante. Eu não sabia como me aproximar de um cadeirante, de um cego, como tocar, como falar, como respeitar, como conhecer. Mas teve um momento onde eu cheguei e disse que tem alguma coisa errada comigo nesse jogo. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso dar algum sentido para isso tudo que eu estou sentindo. Eu preciso movimentar alguma coisa. Foram uma série de perguntas que eu acabei me fazendo sobre essa grande exclusão. E foram momentos onde eu me identifiquei com os excluídos, não por alguma dificuldade física ou motora, mas por questões psicológicas, financeiras, das mais variadas possíveis. Certamente o pessoal do Rondon vê isso muitas vezes. Então, eu comecei a questionar o que eu posso fazer em relação a isso. E aí, desses questionamentos, surgiu a oportunidade de a gente montar o Pedal da Inclusão. O Pedal da Inclusão é uma associação que visa, mais do que levar o ciclismo para pessoas com deficiência, é trazer pessoas com deficiência para o ciclismo. Eu não quero fazer um passeio com um cego. Eu quero que o cego participe de um passeio. Tem grupos de bicicleta saindo todas as noites para o Porto Alegre. Por que um cego não participa disso? Tenho certeza que não é porque está escuro. E a gente conseguiu, através do Pedal da Inclusão, fazer muita coisa bacana, não para o cego, não para o cadeirante, mas para nós mesmos. Eu me dei conta que o Pedal da Inclusão não era a inclusão de deficiente no ciclismo, não era a inclusão de ciclismo para o deficiente, mas era a inclusão de um novo conceito na minha vida. Era a exclusão de uma diferença que eu tinha e que eu sentia até aquele momento. Essa aqui é uma foto do primeiro passeio que a gente fez com o Pedal da Inclusão. A gente tem ali uma bicicleta, um modelo chamado Tandem, de dois lugares, onde uma pessoa, um vidente, um ciclista que enxerga vai na frente, e esse senhor, um deficiente visual, uma pessoa cega que não enxerga, tendo a oportunidade de pedalar. Ele já pedalou antes? Alguns deles nasceram cegos, nunca tinham tido a oportunidade de pedalar. Outros perderam a visão por doença ou acidente no meio da vida. Acharam que nunca mais pedalava. Logo depois disso aqui, isso aqui na Avenida Ipiranga, quando a gente entrou na guete, paramos numa sinaleira, e eu não estava numa das bicicletas Tandem, eu estava na minha bicicleta como batedor, ajudando a parar o trânsito, paramos numa sinaleira e do meu lado uma Tandem com alguém pedalando e um cego atrás, e toca o telefone do cego, ele atende, desliga e começa a rir. E começa a rir numa risada que ainda hoje me arrepia, era a minha mãe, ela não entendeu nada, eu disse que agora não podia falar porque eu estava pedalando. Cara, só sentindo, só estando lá para sentir o que eu estou sentindo agora. Isso aqui faz um ano e meio, talvez, para trás, e eu não esqueço disso nunca mais, eu não esqueço do que eu senti nunca mais, e mais do que isso, eu sinto hoje o que eu senti naquele dia. A emoção de estar vendo uma foto e lembrar daquele momento, isso nunca apaga. Em mim, que enxergo e que pedalo, se isso aqui aparecer para a minha mulher, ela vai reclamar que pedalo todas as noites, é mentira, faz tempo que eu não pedalo, mas que tenho a oportunidade de pedalar todos os dias, eu me emociono ainda hoje. e ele, que não tinha tido a oportunidade de pedalar por tantos anos e voltou a fazer isso, nunca, mas nunca mais vai esquecer de fato. E essa aqui é a Lilica. A Lilica é professora de séries iniciais, está conosco, pedalando no nosso grupo, junto com o nosso grupo, desde o primeiro pedal. A Lilica ela começou pedalando numa tandem atrás e o prazer fantástico, delicioso e um dos projetos seguintes do Pedal da Inclusão a gente conseguiu essa bicicleta adaptada onde uma cadeira de rodas vai na frente e pela primeira vez ela teve a oportunidade de ter a estabilidade em cima de uma bicicleta. Aí é um quase um deficiente mental, eu, com toda a coragem que Deus me deu, sentei na cadeira de roda, é um louco sentado na frente e uma cega pedalando atrás. E eu me comprometi a fazer isso com ela na Avenida Ipiranga no próximo passeio, passando pela João Pessoa, pelo túnel da Conceição, pela Avenida Mauá, a Lilica pedalando e eu sendo os olhos dela nesse momento. não tem como dizer a sensação disso, não existem palavras de comunicação, nenhum A, nenhum P sai para falar o que você sente oportunizando isso para a Lilica. E assim como a Lilica tem vários outros, amputado, senhores de idade, várias outras pessoas, vários deficientes, uma mãe com um filho com paralisia cerebral, podendo dizer o seguinte, fazia tempo, anos, que eu não tinha como fazer um evento com alguma coisa com os meus dois filhos juntos, porque um já não quer mais a mesma coisa que o outro. E naquele momento estavam os dois filhos pedalando. E são vários modelos de bicicleta que a gente tem. É o tandem onde a gente pedala com o cego ou não precisa ser cego com pessoas que têm dificuldade de estabilidade. É um modelo onde uma pessoa com deficiência motora senta e pedala com a mão ou tu encaixa a tua própria cadeira de rodas e pedala ali. Então são várias formas da gente fazer esse processo de inclusão, várias pessoas fazendo esse processo de inclusão. Mas tudo que a gente precisa para fazer alguma coisa necessita de dinheiro. É bacana, é bonito, mas é caro comprar uma bicicleta tandem de R$ 1.500, é caro comprar uma bicicleta adaptada para a cadeira de rodas. São coisas que demandam de uma parte financeira. E a gente encontrou num modelo de arrecadação de tampinhas esse formato para a gente conseguir. A gente arrecada tampinhas, vende e compra as bicicletas. Através de uma tampinha, eu dei o ressignificado para essa tampinha. Essa tampinha para mim hoje ela representa inclusão social de um deficiente e minha. E vocês? O que estão fazendo? Obrigado. Aplausos 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 Aplausos